E tá, que prazer novamente aqui, muito bom. Esse sobrenome não é estranho, parece que veio alguém aqui com esse sobrenome esses dias na cozinha, né? Meu Deus! Eu tô tentando lembrar o nome do chefe. Ai, meu Felipe teve aqui, que emoção. Que gracinha, não. Gente, quem acompanhou, lembra que nós mostramos que ele tinha participado do Masterchef, ele ensinou uma receita, ele tá... Nossa, foi muito bom, fiquei muito feliz. Que bom, ele também adorou vir aqui nesse lugar tão mágico, tão gostoso, com tanta energia e tão cheio da graça de Deus. Da graça de Deus, é isso. Isso é mesmo. E já que nós estamos cheíssimas, repletas da graça de Deus, a gente começa agora a aprender com a Cili, né? Um beijo pra Dani, que a gente sempre fala Cili e Dani, que não tá pra separar uma da outra. Não dá. Não façam isso, Rita, por favor. Vamos fazer essa técnica linda? Essa técnica, eu comecei assim, no MDF, eu já trouxe aquela base pintadinha, que é o quê? Eu começo impermeabilizando sempre minha peça no cru com a goma laca incolor. Tá, goma laca incolor. Por quê? Porque eu não sei pra onde minha peça vai. Dependendo do lugar úmido, como eu já expliquei anteriormente, pode pegar umidade e pra que isso não aconteça, não tenha bolor, né? Aquela umidade, eu passo a goma laca que ela vai impermeabilizar minha peça, tá? Então, passou a goma laca... Primeira peça ali, Rita, eu escolhi a cor concreto, tá? Mas eu trouxe essa, que eu fiz até numa plaquinha ali menor, pra você ver que eu posso fazer essa técnica em diversas cores. Tá. Porque às vezes a gente traz uma cor aqui, ele se prende, eu vejo gente que manda recadinho pra gente. Ai, mas eu não tenho essa cor. Não precisa, gente. Pode ser a cor que você tem em casa, tá? Ok. Porque a gente tem que aproveitar também os materiais. Também acho. Então, eu fiz isso e aí eu passei uma lixa aqui, 220, pra peça não ficar áspera. Feito isso, Rita, eu tenho cera, sabe aquela cera de chão? Uhum. Então, é essa daqui que a mamãe fazia a gente cera? Eu lembro. Todo mundo lê. Eu lembro. Eu pego um pouquinho aqui, numa bucha, tá? E vou passar na minha peça. Agora, eu queria dar aquela dica, sabe? Que eu sempre venho com as minhas dicas, né? Por quê? Se a peça for muito extensa, aquela grande ali, que eu fiz, a primeira placa, eu tô fazendo aqui porque eu não posso secar com o secador que eu vou fazer, aí eu já adiantei a peça. Então, eu vou fazendo a pequena. Tá. O que que acontece? Quando você tem uma extensão muito grande, você passar a cera, dependendo do tempo, ela vai secando. Então, eu faço por faixas. Faço aqui a cera, faço o que eu quero fazer. Faço aqui, mas aqui a peça é pequena, então eu vou passar nela toda, tá? Tá bom. Ah, tem aí no ara mesmo, hein? Vou, vou passar em tudo. Ó, passei, tá? Minha serinha, já vou guardar ela aqui. E aí vem a técnica. O que que é a técnica, Silene? Eu vou... Com essa tinta aqui, Novo Café, eu não tinha um gel envelhecedor, que é o gel, ele não é uma tinta. Mas eu tinha o gel do cabelo, lá em casa, que não é a base de álcool. Então, o que que a gente faz? A gente pega três colheres do meu gelzinho de cabelo. Tudo isso? Eu quero criar um gel na tinta, né, Rita? Do gelzinho de cabelo. Sem álcool. Sem álcool. Tá, gente? Porque o álcool, ele evapora, né, Rita? Então, eu preciso dele sem o álcool, tá? Três pra um de tinta. Aqui já deu um, acabou. Tá? Vou fazer essa misturinha. E ó, criando a minha tinta. Gente, ela tá criando a tinta gel dela. Isso mesmo. Olha isso. Não é uma bela opção também? Ah, eu não tô acreditando que ela fez isso. Fiz. Meu Deus. Porque eu não quero uma tinta chapada aqui, eu quero uma transparente. Chapada já tá essa, né? Já tá essa, exatamente. Tá, Rita? Olha aí. Só que aqui eu fiz com uma outra cor, tá? Eu fiz com o ferro óxido e eu vou usar essa cor aqui, tá? Agora. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar meu pincel na água, hidratado, tá? Ele tá aqui. Tiro o excesso aqui na beirinha, Rita. E pego esse gel que eu fiz. Olha como ele é um gelzinho, ó. Olha a transparência dele. Olha isso. Tá? Rita, cada vez que a pessoa for fazer essa técnica, vai sair um resultado. Não dá pra ser o mesmo na... Cada vez que você vai fazer, é um. Não dá pra sair igual. Sabe? Vou fazer 20 peças, vai sair igual. Não. O que eu gosto de fazer, Rita? Eu gosto de depostar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos ver a mágica acontecer. Mole de novo. Venho aqui, nesse gel que eu criei. Vou colocar em outro lugar. E agora, quando eu molhar mais um pouquinho aqui e começar a passar, você vai ver que ele começa a abrir. Eu vou passar aqui, daqui a pouco ele já abre. A própria água já começou a abrir. É o que faz isso, abrir, que eu quero que dá esses cracos nele, vamos dizer assim, como se fosse um craquelêzinho. É o próprio, a própria cera, tá? Porque água e cera não combinam. Não combina. E ela começa a fazer isso, ó. Olha que bonito que vai fazendo, olha. Cada lugar ela vai abrir de um jeito. Você passou inteiro, mas ela abriu de uma forma inusitada. Inusitada, você não consegue saber, tá? Eu ponho aqui. Ó, joguei lá. Aí vem com a minha aguinha aqui, ó. Mão leve, viu, Rita? É mão leve aqui, ó. Aí ele vai retraindo e vai... Ele vai retraindo. Gente, que delícia! Bora comprar gel, gente? Só. Adorei. Passar na farmácia mais perto aqui da... Gel de cabelo, né? Gel de cabelo. Gel de cabelo sem álcool. Já pensou você fazer a sua própria tinta gel? Olha que bacana isso. Só que é assim, ó. Se eu quiser ficar 20 vezes aqui trabalhando, você fica, Rita, querendo dar detalhe, ó. Eu fiz, olha como eu abri um grandão aqui, que delícia, ó. Dá pra ver, a luz tá bem em cima, tá rasgando mesmo. Só tem um porém nessa técnica, tá? Que eu acabei de fazer. Você não pode vir com o secador secar. Por isso, eu já trouxe... Ah, entendi. Eu já trouxe a placa aqui. Tem que deixar secar naturalmente. Eu vou deixar ela daqui. Por quê, Rita? Porque eu tenho água. Vou te ajudar. Eu tenho excesso e a hora que eu vier ali com o secador, começa a espalhar. E porque a cera também é sensível ao calor, né? Não fica legal. Tá vendo aqui? Eu fiz mais escuro, eu fui pondo mais tinta. E aí... Muito legal. Essa é a técnica da base ali. Agora eu trouxe pra vocês aprenderem a pintura da resina, que eu escolhi fazer do Espírito Santo. O que que eu pego aqui? Betume em cera. Esse betume aqui. Pego o meu pincelzinho seco. E vem aqui, olha, Rita. Olha que escuro que vai ficando. Você fala, meu Deus, não vai dar nada isso, tá? Não vai dar nada isso. Não. As primeiras vezes que você vai fazer, você fala, o que que vai sair daqui? Você fica com medo, imagina, alguém assistindo agora. Por isso que eu tenho que explicar. Que parece que não vai dar nada, mas fica lindíssimo. E enquanto ela termina ali pra gente poder ver, eu quero aproveitar e mandar um beijo. O pessoal vai mostrar as meninas que estão aqui. A Deni a gente sempre mostra, né? A Deni já tá ali, ela já vai fazer um tchau. A hora que apareceu, eu te falo, Deni. Ó, Deni! E bem do lado dela tem a Kátia de verde. E lá no fundinho, chega mais perto o Frandia. A Frandia tá longe. Isso! Olha aí, a Frandia, elas vieram, gente, justamente pra acompanhar. Elas queriam ver o programa de perto. Estão gostando? Ai, a coraçãozinho! Ai, que linda! E olha, então, Frandia, obrigada, viu, por você ter vindo. Kátia também. E Sili tá sempre no meu coração e ela sabe disso, ó. Beijo barulhento pra vocês. Fiz isso aqui. Passou em tudo. Tiro o excesso com o paninho. Ó. Só tirar o excesso. Só. Aí tirar mais ou menos é você que determina, tá? E aí venho com essas pátinas e com o dedo, aquela ferramenta que Deus deu pra gente. Faço isso aqui e venho dando detalhes. Eu gosto de passar um pouco de dourado e depois eu gosto de vir com o prata, dando uma luz aqui, ó. Ai, que lindo! Dá pra ver? Ó. Dando uma luz aqui. Então você misturou o prata e o dourado. Aham. Aí eu peguei o Espírito Santo, peguei um pouquinho do dourado e só fiz, ó, um detalhe aqui, ó. No Espírito Santo falhado, tá? Não quero cobrir ele de dourado não, tá? Só assim. Pronto, Rita, vou pra montagem, tá? Sim, sim. Tudo pronto. Eu cortei um pedacinho de papel de scrap. Detalhe aqui, outra dica. Fiz papel de scrap. Tem muita gente que tem a mania de vir e colar aqui. Ele queria uma barriguinha. Vou pegar só a minha colinha aqui, tá, Rita? Tá. O que que eu faço? Eu não faço isso, Rita. Eu faço o seguinte, eu passo a cola, venho e passo no papel. Venho aqui, posiciono... Onde você quer. Onde eu quero. Venho na minha resina, que era aquela colinha um pouquinho permanente aqui, ó. Aquela famosa cola permanente. Dou quatro gotinhas aqui, ó. Venho aqui, ó. Posiciono. Pego o meu Espírito Santo. Colinha branca. Colinha permanente. Uma gotinha nela. Eu ponho a permanente aqui, Rita, por causa que nós estamos na TV. Só a cola branca, ela cola, tá? Ah, entendi. Se a pessoa não tiver a cola instantânea... Não precisa. Não precisa, tá. E aí, eu vou pôr um arranjinho de flor seca pra dar um charme aqui na nossa peça. Com cola quente, eu venho aqui, ó. Venho aqui, ponho o meu laço. Ou seja, a simplicidade deixou elegantemente, né, esse arranjo... Ó, a Ritinha segurando pra mim. Enquanto você foi guardar a cola lá, ó. É. E aí, a gente arruma a nossa laça, né, gente? Deixou elegantemente a peça, assim, pra arrasar, hein? E aí, eu coloquei um gancho, coloquei um arabesco aqui, pra que você possa deixar na porta da sua casa, por uma bolsa, quando você chegar, a sua visita chegar. Às vezes tem um casaco, né? Um casaco, um chapéu. Que você tirou. Eu gosto de usar chapéu. E essa foi a dica de hoje. Não tenho gel envelhecedor, crio o meu gel, tá? E também, pra você fazer uma pintura em resina prático, fácil. Gente, todas as dicas já estão gravadas. E você sabe que vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Porque a hora que o vídeo entrar no ar, você já vai receber a notificação. Então, não esquece de ativar o sininho também. E o nosso canal é arroba programamulher.com. Tudo por extenso. Vocês vão achar um monte de coisa da Cília e Dani aqui conosco. Inclusive, a Dani fazendo. Um grande beijo pra todo mundo. Rita, sempre é um prazer estar aqui. Quero mandar um beijo especial pra nossos clientes. Também pra Frey, pra Cátia que estiver com a gente. Pra suas alunas que estão em peso pedindo peça de sorteio. Todas as nossas alunas. Inclusive, eu quero deixar essa peça que a gente fez aqui. Essa? Ah, não. A maior. Isso, pra vocês. E mandar um beijo pra Dani. Dani, sem você não sou nada, amiga. Ai, que medo, gente. Que amizade. E a gente vai embora. Mas amanhã, afinal de contas, só começou a semana. Amanhã tem mais mulher.com. Bora, Cília? Bora. Beijo. Tchau.